Vamos fazer oração aqui, vamos fazer oração aqui, vou lhe esperar, vou lhe esperar, vou lhe esperar, eu quero te agradecer por estarmos aqui, sabemos que nós somos faros, somos prefeitos, Senhor Deus, estou sempre um Deus, beijo todo o pecado, Pai nós somos gratos por a vida que o Senhor tem um excelente benção para as nossas vidas, para essas vidas, porque o Senhor contempla a questão do seu coração, santas são as vestidas, Senhor, de homens malignos com a vida dele, com as nossas vidas, nós precisamos dessa tua criatura, dessa tua graça, da tua sabedoria, de pessoas que têm, Senhor, armas para nos ajudar nesta guerra, E acima de tudo é sua, todas as armas podem ser fáceis, todos os planejamentos podem falhar, todas as nossas atividades, mas o Senhor está fáceis, o Senhor não tem pessoas para condicionar e levar o coração aonde o Senhor quer, a sentença é o Senhor que me perdi, o faleceu, o disparo, é o Senhor que me faz acontecer, e nós pensamos diretamente na vida do Senhor, dos seus filhos, dos seus familiares, o Senhor, e da vida ao Senhor no meu lugar, como a minha vida, nós pensamos de uma cidade diferente, o Senhor tem uma cidade diferente para nós, tu tens um novo tempo para nós, Senhor, e a tua palavra despede-me o que eu te darei, eu creio, Senhor, na tua palavra, o Senhor é verdade, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é aquele que me abre as portas, meu Deus, a tua palavra diz que serão reivindicados, serão constituídos em nada aqueles que se levantarem com a nossa, a nossa, o Senhor um dia pegou o rei, o rei chamado na multa do Lousão e fez ele pastar, comer capim, para entender que o Senhor prevalece, meu Deus, nós estamos sendo alvo de piedade, eu quero que ele vá lá tudo nas suas graves, eu quero que ele vá essa equipe índia, marco nas suas graves, meu Deus, está tudo o jeito nessa situação, tira esses homens do nosso caminho, faz o Senhor crescer e dê a tua bênção, que é o teu grande nome de Jesus. Amém. 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 Amém.